Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E tá difícil de gravar hoje, hein gente? Maria Luísa não tá deixando, mas ela tá aqui, ó Consegui fazer ela dormir um pouquinho Tô gravando à noite, gente, porque foi a única hora que eu consegui pegar o celular pra gravar com vocês O Lucas tava aqui e ela tava dando trabalho pra gente E o sono dela tá bagunçado Eu tô até com essa cara de cansada aqui, mas eu vou gravar mesmo assim pra vocês, tá bom? É, então gente, começando É, foi assim, com... No dia 30 eu passei numa consulta de pré-natal Só aquela consultinha que a gente começa semanalmente Já era minha segunda semana Na primeira eu passei, não tinha dilatação nenhuma Aí nessa segunda, dia 30, eu passei e o médico fez o exame de toque O médico que ia fazer meu parto mesmo Eu tava passando, fazendo acompanhamento com um E nessas últimas semanas elas trocaram Porque o médico que eu tava fazendo acompanhamento ele não faz parto Aí me trocaram com esse médico e ele falou que eu tava com um centímetro E ele falou que se eu sentisse alguma coisa era pra me pegar minhas coisas e ir pro hospital Aí tá, né? Chegou dia 3 Não, minto Dia 2, gente Eu gravei o vlog aqui pra vocês Se vocês quiserem assistir Eu fui no banheiro fazer assistir e meu tampão saiu Eu tava conversando com uma prima no WhatsApp, né? E ela falou pra mim que a irmã dela O tampão começou a sair mês antes da neném nascer, né? Então eu tinha na minha mente que o meu tampão ia sair também Mesmo, semanas antes da Maria Luísa nascer Mas, gente Ele saiu no dia 2 E continuei no meu dia normal, né? Fiz uma faxinona Como vocês vão ver se vocês quiserem assistir Vão lá, tá? Continuei no meu dia normal Fiz um bolo Porque o Lucas, ele tava trabalhando Ele tinha pegado o período da tarde e da noite, da madrugada Esse dia pra trabalhar Então ele me pediu pra eu fazer um bolo Eu fiz de noite tudo E quando foi umas 11 horas, meia-noite por aí Eu fui dormir Na verdade eu vim dormir, né? Porque eu tô aqui no quarto E... Perdão, gente Aí vim dormir É... Eu tava sentindo umas dorzinhas, gente Mas nada, nada demais assim que incomodar, sabe? Porque desde as 31 semanas eu tava tendo contrações de treinamento Então pra mim Aquilo ali era dorzinhas de contração de treinamento Mas... É... Quando deu 3 horas da manhã O Lucas chegou do serviço E... Ele foi jantar E eu levantei Geralmente eu não levanto, tá, gente? Quando ele chega assim, ele vai tomar banho Mas esse dia eu levantei Fui na sala e fiquei com ele Assistindo televisão E ele jantou e me chamou pra vir deitar Aí eu falei assim Tô indo Porque eu tava assistindo Uma reportagem lá E tava interessante, né? Eu falei Tô indo Aí no cê ele veio Entrou no banheiro pra tomar banho Eu vim deitar na cama É... No que eu deitei, gente Eu acho que eu fiquei uns 5 minutinhos deitada E eu escutei Deitada e com o olho fechado E eu escutei Ploque Eu vou deixar até aqui a palavra pra vocês Que eu nunca vou esquecer esse barulhinho É... Aí eu tava com o olho fechado Me se assustei Eu dei um pulo Eu achei que era a Maria Luísa chutando É... O meu pé da barriga Eu não tinha... É... Me tocado, gente Mas era a bolsa que tinha rompido Só que na minha cabeça, né? A gente vê em filme É... Quando a bolsa estoura Sai aquele monte de água E não foi nada disso, gente Eu escutei esse barulho apenas E não saiu água nenhuma Então... Aí fiquei deitada, né? Eu estranhei Passei a mão assim na barriga Mas eu achei que tinha sido um chute É... O Lucas terminou de tomar banho Veio deitar Eu levantei Fui fazer xixi Que deu vontade E no banheiro Pra mim era xixi Vou fazer xixi Fiz É... Voltei e deitei do lado dele E aí começou a dorzinha Bem fraquinha Bem fraquinha Só que bem constante Assim... Eu sei Porque a hora que começou a dar Eu peguei o celular Que eu tenho o aplicativo aqui Que eu acompanhei minha gravidez E que eu consigo acompanhar O desenvolvimento dela É... Estava de 5 em 5 De 7 em 7 De 5 em 5 De 7 em 7 Aí eu falei Nossa... Será que é contração do treinamento? Aí... Fiquei deitada Fiquei olhando pro Lucas Se ele tava com o olho fechado Dormindo já Aí fiquei olhando pra ele Aí teve uma hora que eu não aguentei Eu virei pra um lado Virei pro outro Aí eu falei assim pra ele Vou tomar um banho Não tô conseguindo ficar deitada Aí... Nisso eu levantei Fui tomar banho E aí começou a piorar as dores Aí começaram a ficar doloridas É... Fiquei um bom tempinho Um bom tempinho É... No chuveiro Não... Não muito tempo Acho que foi uns 30 30 minutos por aí É... 30, 40 minutos É... Eu levantei Era 3 e meia Chegou 3 horas Isso Levantei 3 e meia 3 e 40 E fiquei um bom tempinho, gente Aí... Nisso Eu raspei minha perna É... Fiz o que eu tinha que fazer, né? Porque eu sabia que dia 7 era a data prevista pra lancer Então eu falei por que não Já tô acordada mesmo Comecei a me arrumar E... Saí do banheiro Me arrumei Aí as dores foram piorando Aí eu falei assim pro Lucas Não vou conseguir deitar Então eu comecei a andar pela casa, gente De madrugada eu comecei a andar E ele falou assim pra mim Você quer ir pro hospital? Eu falei não Tá dando pra me andar Na minha cabeça, né? Aí... Fiquei andando E... Quando a dor começou Piorar mesmo Ela dava um passo Tinha que parar Colocar a mão na barriga assim E respirar É... Peguei e falei pra ele que eu ia tomar um copo de leite Que pra mim um copo de leite é melhorar, né? É... Fiz um copo de leite com café E tomei um golinho, gente Não consegui tomar nada Só uma golada só e já coloquei na geladeira pra não estragar, né? E... Aí quando deu cinco horas Eu... Peguei e chamei o Lucas Falei assim Vamos pro hospital? Não tô aguentando mais Aí ele levantou Ele se arrumou Aí a gente pegou e foi pro hospital É... A gente já levou a bolsa, tudo Porque o médico já tinha falado pra mim, né? Como eu tava com centímetros Se eu tivesse alguma coisa Algum sangramento, alguma coisa Se já era pra mim E levar as coisas Então eu fui A gente foi Pegou o carrinho da minha mãe e foi É... Quando chegou lá, gente Eu desci do carro Eu acho que dá uns cinquenta passos do estacionamento até a recepção No meio do caminho Eu tive que parar Eu falei assim Pouca, espera aí E tá doendo Aí parei Respirei Aí falei assim Agora vamos Aí a gente foi Ele pegou meus documentos Fez minha ficha na recepção E nisso, gente Escorreu uma aguinha pela minha perna Só um... Só uma água Como se fosse suor Assim Ela desceu Escorreu E eu achei que fosse xixi Na minha cabeça Não tinha passada ainda Que era a bolsa Que a Maria Luiza ia chegar Aí falei pro Lucas Eu vou no banheiro Enquanto ele fazia minha ficha Eu fui no banheiro E nisso saiu um pouquinho de sangue Junto com essa aguinha Aí a moça da triagem Me chamou Que a gente faz Passa pela triagem Primeiro, né Medir pressão Pesar Aí ela me chamou E perguntou Onde tava doendo Eu não sabia falar Eu só mostrei pra ela Falei Aqui Aí ela pegou Graças a Deus Não tinha uma alma no hospital Só eu lá Já passei com a triagem Ela já chamou Lá pra sala do médico Ele fez a mesma pergunta Eu falei a mesma coisa E ele me passou Um buscopan Um soro com buscopan Um soro Acho que é meio litro Assim Aí eu fui pra sala De medicamento Eles dão os medicamentos Pra... Pros doentes Aí na minha cabeça Eu ia tomar aquele soro E a dor ia melhorar Pra mim aquilo não era A dor de parto Pra vocês verem como que Eu demorei pra Raciocinar Que tava na hora dela nascer Então a enfermeira Veio com o soro Ela falou Senta aí Aí sentei E ela colocou O soro aqui no meu braço E Nisso ela pegou o soro E falou assim Vamos Ela falou Você não vai ficar aqui Aí eu falei A gente vai pra onde? Ela me levou pra sala Onde faz o exame de cardiotoco Que é pra ver Se... Como que tá os batimentos do bebê Se ele tá tendo sofrimento Ou não Aí Nisso ela colheu meu sangue lá E ela pediu pra mim Colher urina Antes dela colocar eu na máquina Porque ia demorar uns 20 minutos E o Lucas foi comigo Aí Nisso a gente ficou Lá E ela saiu da sala Aí até gravei o vídeo do nascimento Vocês viram aí Mostrando o aparelho cardiotoco Aí o Lucas ficou comigo Lá É lá gente Nessa salinha Só pode Ficar É homem Se não tiver Mulher Junto Outras pacientes Então Aí Tá Tava lá Aí a enfermeira falou Você tomou café? Eu falei não Aí ela falou Tá bom Então eu vou pedir um café pra você Ela pediu um café pra mim E um pro Lucas O Lucas tomou dele E eu Comi só um pouquinho Não consegui comer mais nada E deixei lá em cima Meu café E nisso começou a chegar Uma Duas Três gestantes É Chegou essa gestante O Lucas teve que sair Me deixar sozinha Ai que desespero Aí Teve que ficar sozinha Lá na sala Sozinha entre aspa Né Porque eu tava com elas Aí chegou a primeira É Ela colocou lá no aparelho Pra fazer tudo Só que elas estavam De trinta e quatro De três E estavam tendo contrações Então Conforme foi passando o tempo Elas não ficaram lá Fui indo embora Só teve uma que ficou Lá um bom tempo Eu não sei porquê E Nesse meio período A dor foi aumentando E o Lucas lá fora E essa menina Comigo lá É Eu não conseguia Ficar deitada A médica A enfermeira Falou assim pra mim É Deita do lado esquerdo Pra melhorar Na cabeça dela Né gente Só que Não conseguia Eu levantava É Depois que ela tirou Meu aparelho Eu comecei a levantar Eu ia pro banheiro Toda hora Deitava E sentava Na beirada da cama Eu fiquei assim Um bom tempo E Aí Como ela já tinha tirado Do meu aparelho Ela falou pra mim Que eu não estava Com contrações Pra bebê nascer E ela falou Então a gente vai esperar O resultado dos exames Né Que Eu tinha colhido De sangue Aí eu falei Tá bom E tomando soro lá Aí toda hora Eu pegava soro E ficava andando Toda hora Não conseguia ficar quieta Aí Quando foi Nove e meia Dez horas Isso Nove e meia Dez horas Aí começou Piorar 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 Mesmo Gente Dor Insuportável Não querendo botar Medo em ninguém Mas Terrível A menina Que estava comigo Ela falava assim Ai meu Deus Cadê essa enfermeira Que ela foi Gente Um amor Assim Ela estava lá Com as contrações Ela estava preocupada Comigo Porque eu não conseguia Ficar quieta Não conseguia Ficar quieta Eu ficava andando De um lado pro outro Aí ela falou Ai meu Deus Eu vou chamar seu marido Aí eu falei assim Pra ela Não pode deixar Eu ligo pra ele Daqui E eu peço pra ele Falar pra enfermeira Vim Aí nisso Eu liguei com o Lucas E falei assim Pede pra enfermeira Vim Que tá piorando muito É Não tô conseguindo Nem Nem falar direito Aí ele pegou E chamou A enfermeira Veio E falou assim Não tem que eu posso fazer A gente tem que esperar Aí Tá bom Tá bom Tem que esperar Né gente Fiquei lá esperando E ficava andando Andando Que nem barata É Aí nesse tempo Deixa eu lembrar Deixa eu me recordar Que muitas emoções Fondia só Aí fiquei andando Que nem barata Aí Nisso A menina Que tava comigo Ela foi embora Isso Ela foi embora E teve uma troca De plantão É Teve uma troca De plantão A primeira enfermeira Que tava me atendendo Foi embora E veio a outra E Aí Ela falou assim Nossa Mas você tá com muita dor Pra Pra você ir embora Né Que a primeira Tinha falado pra mim Que a gente ia esperar O resultado E caso não Não fosse O resultado Que fosse pra ela nascer Era pra mim ir embora E pra mim voltar No hospital Quantas vezes fosse necessário Foi isso que a primeira Enfermeira falou É Você vai embora Pra casa Porque o aparelho Não deu pra você Tá com contrações Mas se precisar Você volta quantas vezes For necessário É Aí Essa segunda Enfermeira Do outro Plantão Ela pegou e falou Você tá com muita dor Aí Isso Ela sentou do meu lado Isso Ela sentou do meu lado E Chegou uma outra menina Também Que ela tava Não sei de quantas semanas E ela ficou E ela ficou Nela e em mim Aí ela pegou o celular Gente Se você estiver ouvindo Barulho É a criançada Brincando lá na rua Tá Aí ela pegou o celular E colocou a mão Na minha barriga E começou a econometrar lá Fazendo manualmente mesmo Aí ela pegou E virou pra mim E falou assim Acho que você não vai embora Aí Tá bom Nem Eu tava Com tanta dor Gente Que eu nem Tava me tocando Que era pra Maria Luísa nascer Eu só sabia Que eu tava com dor E pronto Aí Tá bom Ela falou que eu não ia embora Nisso a Cardio da outra menina Terminou Ela foi embora A Lucas Pôde entrar Aí Ele entrou Não Ele não entrou não Gente Desculpa Aí Nisso ela pegou E falou assim Pra mim Seu marido tá aí Eu falei Tá Falei Tá lá na frente Aí ela falou assim Então pede pra ele trazer As coisas da nenê Que a gente vai internar você Aí caiu minha ficha Que a Maria Luísa Ia nascer Foi bem Ela vai nascer Mas Eu não tava nervosa Gente Assim Por ela nascer Eu tava com tanta dor Que eu não conseguia lembrar De nervoso Eu só tava com dor E eu queria que ele passasse Eu lembro que era essa sensação Que eu tinha Que eu tava com dor E eu queria que passasse A enfermeira ficava assim Pra mim Quando ela vinha Na sala Vê Não fica nervosa Tá Mas não tava nervosa Eu só tava com dor Só com dor Eu queria que aquilo passasse Então Por isso que Eu tava com Cara feia Cara de dor Cara de quem tem dor Eu tava com essa cara Então eu acho que Por isso que ela achava Que eu tava nervosa Mas não A Lucas foi Veio e fez Toda minha papelada Aí Ela internou Internou eu Aí Nisso Nesse tempo todo Gente Já era umas Onze Onze e meia Por aí É Ela falou assim Vou colocar você no chuveiro Aí Ela falou Você quer ir Eu falei Quero Aí foi pro chuveiro Gente Ela me colocou Numa água Pelando Pelando Vocês não tem ideia Pra mim aquilo Tava bom Entendeu Pelando E saiu cor Mesmo E eu fiquei lá Muito 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 Tempo Sem brincadeira Eu acho que eu fiquei lá Mais de uma hora Sem brincadeira mesmo Gente Porque Eu lembro Que da hora que ela internou Que ela falou Que ela ia Me colocar no chuveiro Se passou Muito Tempo Tipo Era Onze Onze e pouco E a Maria Luisa Foi nascer Duas e meia Então eu fiquei Muito tempo É Vocês Podem ver No vídeo Do nascimento da Malu Que não tem Eu na bola Não tem Eu na barra Nada disso Não tem Porque eu não fiquei Eu não Eu não fiz exercício Nenhum Quando eu cheguei Eu tava com Três centímetros De dilatação Antes dela me internar E só tava com Três centímetros Porque ela foi o primeiro toque Quando Ela falou que ia me colocar No chuveiro Eu tava de cinco Pra seis Já Tipo E nesse tempo De três Que eu cheguei lá Cheguei com três centímetros Nesse tempo De três Pra cinco Seis Eu fiquei Sentada na cama E fiquei caminhando No quarto Eu não fiz nada Absolutamente Nada Eu lembro Só que Sentei na beiradinha da maca Assim Coloquei o pé no chão E quando vi a dor Eu só inspirava Olhava pro céu E Só lembrava De falar com Deus Ai meu Deus Tomar que passe logo Eu só lembrava Disse De falar com Deus Mas Não fiz exercício Nenhum Nada A única coisa Que ajudou a dilatar Foi o chuveiro Eu não fiz nada 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 Então Eu fiquei lá no chuveiro E O Lucas tava fazendo As coisas lá Que a enfermeira Toda hora Chamava ele Pra isso Pra aquilo Aí Depois disso Ele veio Ele ficou agachado Comigo Lá Ela colocou Sentada Ela colocou Uma cadeira De ferro E colocou Sentada Meu peito De frente Pra as costas Da cadeira E ela falou Fica nessa posição E deixa eu cair Nessas costas E eu fiquei assim Muito tempo Muito tempo Mesmo E o Lucas lá Olhando Eu me contorci Toda Porque a hora Que vinha E era uma Atrás da outra Gente Era de 5 em 5 De 7 em 7 O tempo todo Assim E ele lá Me olhando E nisso Foi piorando Foi piorando Aí eu já Não me tava Sentada na cadeira Eu já Ajoelhei no chão Eu já Fiz posição De cachorrinho Né gente Fiquei lá Deixei água Cair nas minhas costas Aí Ajoelhava De novo Aí sentava Na cadeira Fiquei o tempo todo Assim Mas Mas foi sentada E de joelho No chão Eu ficava assim E o Lucas Me olhando Não tinha o que ele fazer Ele só ficava lá Não imaginem O que passou Na cabeça dele Mas se vocês quiserem Eu posso pedir Pra ele gravar O relato de parto A ponto de vista De um pai Né E Aí foi ficando Tem essa coisa Gente Aí Só lembro Que tinha a janelinha Lá Do banheiro Aí já comecei A segurar Aquele negocinho Que abre a janela E Eu não gritava Eu não gritava O pessoal fala Que na hora Dá vontade De gritar Eu não gritava Gente Eu só lembro Jesus falava Ai Jesus Me ajuda Eu só falava isso E teve uma hora Que eu comecei Estressar com o Lucas Também Não Ele não sabe Que eu estressei Com ele Tá gente Ele não sabe Ele vai saber Agora Mas ele tava lá Me olhando Tava lá no chão É Agachado Ele ficava me olhando E eu já queria Que ele não tivesse Mais ali Que ele saísse Dali Porque eu não queria Que ele me visse Sofrendo Só que eu não falei Pra ele sair Porque eu fiquei com medo Falar pra ele sair As enfermeiras Mandarem ele sair mesmo Entendeu Mas Aí ele ficou ali E eu Chamando Jesus Chamando Jesus O tempo todo Pedindo Pra Jesus Me ajudar Ih gente Muito louco Porque Minha gravidez inteira Eu passei Na minha cabeça Que a dor Do parto Era aqui Ó Na barriga E não é na barriga Eu achava Que quando eu fosse Sentir as dores Seria aqui Na barriga E Ela É aqui ó Ela vem daqui De trás Das costas E ela desce aqui Pra perna Aqui pra virilha E conforme A dilatação Foi aumentando Ela descia Pra perna Também Pra perna inteira Tanto Que Quando eu não aguentei mais O chuveiro começou A me incomodar Eu não aguentava Eu não aguentava Mais ver a água Gente De tanto que eu tinha Ficado lá Tava Queimando já Minha pele Já O couro Tava queimando Eu falei pro Lucas Assim Eu quero sair Me ajuda Aí Nisso A enfermeira veio Na hora que eu falei Que eu queria sair A enfermeira chegou Uma enfermeira Assim gente Que ela é um amor Ela estudou comigo E é o primeiro parto Que ela fez Foi a Maria Luisa Um amor Um amor Ela veio e falou assim Vou tirar o seco Porque eu preciso fazer o toque Aí Ela pegou uma toalha E ela Ajudou a me secar Porque eu tava com muita dor Então Eu não tava Raciocinando direito Assim Não conseguia nem me secar direito Aí ela me ajudou a me secar Nisso Eu queria a ajuda dela Mas não queria que ela Me tocasse Gente Porque eu tava com tanta dor Não sei se vocês conseguem entender Eu queria a ajuda Mas não queria que ela me tocasse E ela começou a me secar Eu lembro que eu afastei ela de mim E aí Eu tentei me secar Aí Nisso Ela falou assim É normal Quando a gente tá com dor A gente não quer Nem que as pessoas Toquem na gente Aí Ela pegou Eu segurei no braço dela Depois que eu tinha me secado Tudo E a gente foi pra minha maca Que era do meio lá E sentei lá E aí Ela fez o toque de novo E ela falou assim Eu lembro que ela falou pra outra enfermeira Nessa hora Nessa hora tinha três lá na sala Três enfermeiras Ela falou assim Liga pro doutor Que ela vai nascer Aí Aí Nisso Eu lembro que a outra enfermeira Tava com o celular Tentando falar com o doutor E ela Fez o toque Ela falou assim Tá de oito pra nove já Aí Ela pegou e falou assim Você consegue andar? Eu falei assim Acho que sim Aí ela falou Então a gente vai pra sala de parto Que o doutor tá vindo já Aí Eu levantei Ela pegou no meu braço E ela falou assim Então vamos Aí fui Dava uns Dava uns Trinta 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 Quarenta passos Da sala do cardio Até a sala de parto Aí segurei no braço dela assim E ela foi levando eu Aí teve uma hora Que eu parei no meio do caminho Gente Que deu uma contração Ela me deu a mão Eu apertei tanto Tanto Tanta A mão dela Que eu achei que ia quebrar A mão dela Fiquei até com dó Depois Eu não sei se tava com dó dela Se eu tava preocupada comigo Que tava morrendo de dor Mas Aí beleza A gente continuou Foi até a sala de parto Na sala do cardio toco A maca Ela era assim E a inclinação dela era assim Que você coloca a perna aberta assim Na sala do parto A maca é totalmente reta E onde você põe a perna É totalmente inclinada assim É bem diferente Aí nesse Lucas foi comigo E ele parou na porta Aí o médico chegou Foi bem rápido Gente Nem sendo que ele tava Sei que elas ligaram pra ele A gente chegou bem rápido Não demorou não Aí Lucas parou na porta Aí veio o médico Eu achei que o Lucas ia poder gravar o parto Porque eu tinha perguntado pra enfermeira E ela tinha deixado Ela falou assim Não pode gravar sim Mas quando o doutor chegou Ele não autorizou O Lucas tava com o celular na mão Aí ele falou assim Aí ele falou assim Pai Você pode assistir se você quiser Mas só não pode gravar nem fotografar Tá Aí ele entrou comigo E isso foi bem rapidinho Gente Eu lembro que eu entrei Aí eu deitei na maca Aí a enfermeira arrumou a cama Que o médico pede pra colocar Essas macas dá pra arrumar Pede pra colocar na posição que ele quer lá Aí eu deitei Coloquei as pernas lá E eu lembro que eu Eu devo ter feito umas 5, 6 forças Deve ter vindo umas 5, 6 contrações E nesse tempo todo, gente Eu achava que a gente tinha que estar em jejum Só que tem pessoas que falam Que não podem nem tomar água Eu tomei água da hora que eu entrei Até a hora que a Maria Luiza nasceu Porque toda a contração que dava No comecinho Eu fazia força aqui Entendeu? Eu fazia força no peito E isso me cansava muito Aí eu pedi água toda hora pra enfermeira Eu pedi água toda hora pro Lucas Aí ele pegava água Me dava, tomava e melhorava Toda hora, gente Tomei água o tempo inteiro O tempo inteiro E massagem também, gente Porque a dor, como eu falei Ela desce pras pernas Então o Lucas e essa enfermeira Que estudou comigo que eu falei Ela ficava fazendo uma massagem Ela e o Lucas faziam massagem na minha perna Toda hora que eu pedia Porque quando vinha a contração Que descia Aí eu pedia pra eles fazerem massagem Então eles faziam Aí quando passava Aí eu tava com a perna naquele negocinho lá Da máquina Aí quando passava eu esticava Mas eu pedia pra eles esticar Porque eu não conseguia nem mexer a perna, gente Aí beleza Aí lá na sala de parto também Eu pedi água pra enfermeira Eu achei que o médico ia ficar bravo Porque ele ia falar que não podia E eu acho que foi na segunda ou na terceira contração Que eu fiz uma força aqui muito grande Muito grande Ela já tinha falado pra mim Que a força era a força de cocô Só que na hora você esquece Tem hora que você esquece Então você faz aqui Eu acho que foi na segunda ou na terceira contração Fiz a força aqui E minha boca secou muito Eu achei que eu não ia conseguir Aí eu falei assim Pra enfermeira me dar água Aí ela pegou o copinho Me deu água Aí eu tomei Aí depois disso veio mais uma Aí o médico falou Ó, você vai colocar a mão aqui Que tem as barrinhas pra você segurar, né Aí ele falou assim E quando vem a contração Você faz força, tá bom? Empurra Aí tá Na quarta contração Eu fiz força Segurei a barrinha E empurrei Isso Teve uma contração também, gente Que eu não quis segurar a barrinha Eu quis segurar a mão do Lucas Aí eu falei assim Me dá a mão, me dá a mão, me dá a mão Aí ele me deu a mão Eu apertei a mão dele também Não sei se doeu Mas acho que doeu Porque eu sei que eu apertei bem forte E quando foi a última contração Eu tava assim já esgotada Esgotada mesmo Que foi 2h35 Era 2h35 a hora que ela nasceu Eu acho Eu coloquei no vídeo do nascimento, gente Que eu não peguei pra falar Dei uma pausinha aí, gente Porque acabou a memória do cartão Deve que passar pro... Acabou a memória do celular Deve que passar pro cartão Mas Aí, continuando Quando Me deu a A última contração, gente Eu achei que eu não ia aguentar, gente Sinceramente Eu tava tão cansada Tão esgotada Que eu falei assim Ai, meu Deus Eu não aguento mais Foi Falei em pensamento, né, gente Não aguento mais Aí Foi nessa hora que eu parei E falei assim Não Deus Me deu É Se ele colocou a Maria Luísa aqui Ele vai me dar força Pra Pra mim Conseguir Ganhar ela, né, gente Nessa hora Veio esse pensamento Na minha cabeça Aí eu falei assim Não Eu preciso fazer força Eu não posso desistir Aí foi que Veio aquela Última força Lá do Não sei da onde Aí eu segurei na barrinha lá E fiz força, gente Fiz força Aí fiz força Aí Nesse Nesse que eu tava fazendo força Porque foi uma força longa, sabe Aí o médico Falou assim Eu vou ter que cortar Que é o epístico que fala, né Aí Ele falou assim Vou dar anestesia Aí ele deu anestesia Foi rapidinho, gente Ele deu anestesia Só sentiu uma picadinha lá Nem incomodou nada Cortou E Ela saiu Nossa Que alívio, gente Tipo assim Passou na hora Passou na hora Quando Ela saiu Eu tava lá Com o corte E ele teve que me costurar de novo Mas eu só sabia olhar pra ela, gente Eu só queria tirar uma foto com ela Fiquei tão chateada de não conseguir tirar uma foto com ela Toda suja, sabe Tipo Ela acabou de sair Você tirou a foto Ele não deixou Mas Eu ficava só olhando pra ela Assim Eu lembro que eu olhei uma vez Pro Lucas Que ele tava do meu lado Aí eu ficava só olhando pra ela Eu lembro que eles pegou ela E foi levando Passar a linha do lado Dava pra mim ver ela lá Mas eles foram levando Eu ficava olhando pra ela E ele falando assim Ó Vou costurar Aí eu Tá bom, né Tem que costurar mesmo Eu ficava olhando pra ela Nisso A enfermeira Chamou o Lucas Que elas foram trocar Maria Luísa Foram fazer o que tem que fazer Limpar, sei lá Aí eles chamaram o Lucas E falaram assim Fica aqui Fica aqui Acompanhando a gente Ele ficou lá Acompanhando o que eu estava fazendo com ela Aí limparam ela Colocaram uma toquinha do hospital E o bodezinho Que eu tinha levado Aí a enfermeira falou assim Ó pai Agora você pode tirar uma foto Ele tirou a foto Ele tirou a foto dela No vídeo do Do nascimento aí Essa foto da capa Foi a primeira foto Que ele conseguiu tirar dela E ele ficou lá com ela E eu só ficava olhando ela Gente Eu só ficava olhando ela Assim ó Eu nem lembrava Que o médico Estava me costurando Eu ficava olhando Para ela o tempo todo E Ai eu quero pegar ela Eu quero Eu quero ver ela Eu quero ver ela Porque a hora que ela Saiu Ele pegou E já levou ela para lá Então Eu não consegui Ver ela direito Assim Eu só vi A hora que já tinha limpado Aí Ah sim gente Desculpa Antes do médico Me costurar tudo Eu tive que fazer Mais uma força Mais uma O médico Colocou a mão aqui Para mim E falou A placenta está aqui Agora ela precisa sair Tá Aí Eu falei Tá bom Aí ele falou Você vai fazer mais uma força Aí eu peguei E fiz Mais uma força Como se ela fosse assim Mas não estava com dor Nada mais Fiz essa força Aí a placenta saiu Aí quando ela saiu O médico Chamou o Lucas Mostrou Ó É aqui dentro Que a sua bebê estava Gente É muito esquisito É muito esquisito mesmo Porque É É olhando A ser assistindo Tipo Você É Você olhando A bolsa Tipo Já vê que eles veem Que o bebê Fica dentro da bolsa Sabe Que o bebê nasce Dentro da bolsa Sim Eu achava que Era aquilo lá Mas não A placenta Ela é bem diferente É um Tipo um órgão Sabe gente Um negócio grandão Assim ó Tipo um músculo É bem esquisito Ele mostrou Com o Lucas O Lucas Ele viu tudo Gente Tudo Quando eu fazia Os toques As enfermeiras chamavam Ele viu tudo Eu achei que ele não ia conseguir ver Mas ele conseguiu ver tudo Aí o médio terminou De costurar eu Elas trouxeram a bebê Colocaram ela assim Pé de mim Mostrou ela né E levaram de volta lá Oh mamãe Tô acordando já Mamãe Aí gente É os Os médicos Não lembro que eu tava falando Aí os médicos Esqueci Tá vendo gente Vida de mãe Aí as enfermeiras trouxeram pra ver Deixa eu continuar dessa parte Que eu lembro Trouxeram pra ver Ela O médico já tinha terminado De costurar Aí elas trouxeram Uma marca É Falaram assim ó Você consegue passar pra cá? Aí Oh meu amor Tô gravando um vídeo É Vou dar mamãe pra você? A mãe vai dar mamãe pra você É É Aí Nisso gente É Elas trouxeram a marca Falaram Você consegue passar? Eu falei Consigo Aí passei Já essa marca Passei sozinha Você ajudando Ninguém Ela falou Ai que maravilha Como é bom Parte normal Né Aí Terminaram de fazer O que tava fazendo Com a Maria Luísa Trouxeram ela Colocar no meu braço Na maca E me levaram Pelo corredor Aí Eu achei Que tava aquele solzão Ninho De Rachar o coco Quando eu passei Pelo corredor Tava que uma chuva Tem uma chuva Que eu só fui ver A hora que eu passei Pelo corredor Cheguei no quarto Que dava pra ver Pela janela Aí Cheguei no quarto Passei pra cama Pra cama Deu ficar Cheguei no quarto Deu ficar Passei E Colocar ela No bercinho Lá Opa Opa É Colocar ela No bercinho O que que foi Tá fazendo força Né É Tá fazendo força É É Olha lá As meninas Tava vendo você Aí Colocaram ela No bercinho E a enfermeira Falou assim Você tá com fome Aí eu falei Assim Pô Aí ela pegou E falou Ó O almoço Não tem mais Que já posso dourar Eu vou trazer um lanche Tá Falei Tá bom Aí Trouxeram Um pão Soco Com maracujá E um iogurte Pra mim Com o Lucas Eu comi E fiquei deitada E elas colocaram Uma faixa Na minha cama Gente Pra fazer o controle De sangramento Porque Qualquer tipo de par Que tem sangramento Opa É Qualquer tipo de par Que tem sangramento É só fazer o controle E ela falou E ela falou E ela falou pra mim É Ir ver no útero Porque o útero Tem que voltar ao normal E colocaram um medicamento Acho que chama Oxitocina Alguma coisa assim Então Esse medicamento Ele ajuda o útero A voltar ao normal Porque quando a gente amamenta O nosso corpo libera Esse Acho que é o hormônio Que fala Não sei Que é o que ajuda O útero A voltar ao normal Aí elas me deram No choro E quando foi a noite Ela tá fazendo Número 2 Quando foi A noite A enfermeira Veio e falou assim Você quer tomar o banho? Aí eu falei Não Não quero tomar banho Eu já tinha falado Lucas Que eu não queria tomar banho Eu já tinha falado Que eu não queria tomar banho Mas É Porque eu fiquei Tanto Gente Tanto debaixo do chuveiro Tanto Tanto Mas Porque eu não aguentava ver a água Eu não queria me mexer Eu Sentei na Sentei não Deitei na maca Sentei Deitei Que ela tava Me inclinada Assim E fiquei lá Não queria levantar Por nada Só levantei Gente Porque eu precisava E você tá Você tá sentando Um pulo Na frente das meninas É As meninas Tá vendo Ah Eu só levantei Pé no banheiro Pra fazer Gente Porque eu bebi Muita água Que nem eu falei Pra vocês Então Eu tive que levantar A hora que a enfermeira Que como eu não tomei banho No A noite Eu dormi Do jeito que eu tava Com a roupa do hospital Do jeito que eu tava Eu dormi Gente Não quis nem trocar de roupa Eu fui tomar banho No outro dia de manhã E minha vista E minha vista escureceu É não na hora que eu tava Tomando banho Mas na hora que eu tava Me trocando Porque eu Intentei Eita fia Tá sentindo tudo É Então Eu inventei Tomar banho Sozinha E a enfermeira Já Ela já tinha falado A noite Se eu fosse tomar banho Ela ia me ajudar Aí de manhã Eu inventei Vista Só que eu inventei Sozinha E quando eu fui me trocar Minha vista escureceu Deu uma fraqueza Não escureceu totalmente Mas um pouquinho assim Aí eu saí do banheiro E deixei todas as minhas coisas lá O banheiro era compartilhado Com outro quarto Aí eu falei Se o Lucas precisa sentar Aí tentei na cama Fiquei sentada Eu falei pra ele Pega as minhas coisas lá no banheiro Ele foi e pegou Então é uma coisa que eu falo pra vocês Gestantes Que estão pra ganhar neném Se a enfermeira fala assim Quer ajuda pra tomar banho Aceita a ajuda dela, gente Porque depois disso Eu falei pra ela Que minha vista escureceu Ela falou assim Ah, é por isso que eu Perguntei se você queria tomar banho Que eu ia te ajudar Porque já aconteceu De mamãe desmaiar Na hora que vai tomar banho Dá fraqueza, né Aí desmaia Então Eu não sabia disso Por isso que eu fui E tomei banho sozinha Mas Foi esse meu relato de parto, gente É É bem longo Bem longo Bem longo Mas Eu tentei contar detalhadamente Teve coisa que eu esqueci Que eu contei depois Mas espero que vocês Tenham entendido Tá bom Não esqueçam de se inscrever No canal aqui embaixo De deixar o like De compartilhar o vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo